Música Se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe seu like. Fala galera que acompanha o canal Peixe no Sol, tudo bem com vocês? Olha, como eu falo que filtro é muito importante, né? E como eu sempre digo, eu sempre falo aqui, que a gente fala a verdade, que a gente não mente, que a gente não precisa mentir. E a gente mostra a verdade, né? A gente mostra a realidade. Eu estou aqui galera, depois que eu fiz a limpeza dos meus filtros, e nós ganhamos aí as escovas do nosso amigo Bruno. 20 escovas. Eu sempre falo, meu sistema é ineficiente, meu filtro é pequeno, tem muito peixe para a quantidade de água aqui, né? E 20 eu não vou abrir lá, porque não é só mostrar, não vai precisar, né? E está tudo fechadinho aqui, que eu evito deixar aberto, né? Mas apenas as escovas, né? E as mídias alternativas que eu já uso aqui, já deu uma boa segurada aí na sujeirada, né? Então, se você vai comprar escovas aí, né? Pode comprar galera, que eu vou falar para você, se você conseguir fazer, faça. Isso aí é mais barato, né? Se você não ligar, você pode adquirir, né? Às vezes a gente quer a praticidade de chegar em mãos e já colocar no sistema. Então faça, porque é muito bom. Então, eu vou virar, vou virar aqui a câmera para o meu lago e vou dar comida para os meus peixes. Eu vou deixar a quantidade exata de dias que eu limpei meu tanque, né? E eu fico aqui dois meses, de boa. Antes das escovas eu já ficava dois meses sem limpar, dois, já fiquei até três meses. E agora eu vou mostrar para vocês aí. Eu creio que eu vou ficar até mais, né? E a praticidade também, né? É muito mais fácil de limpar as escovas. E ali eu dei uma balançada e liberei a água lá para o ladrão, para a fossa. E já está pronta a minha limpeza. Queria eu ter todo o meu filtro de escovas, né? Mas a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo, tá? Então, eu vou dar comida para os meus peixes. E o Bruno, nós vamos fazer uma promoção aí para você que é inscrito no nosso canal. E o Bruno vai fazer um sorteio que eu vou falar para vocês aí agora no áudio, tá? E você vai participar desse sorteio. E vamos lá. Ô, bichão! Por hoje foi isso aqui, pessoal. Tá comendo as crianças, tá comendo... Olha aqui, que riqueza. O peixinho aqui, vamos ver o que sai. Olha aí, meus amigos. Por aqui já dá para você ver como que minha água está, né? Olha a quantidade de peixe aí. Graças a Deus, minha água está muito boa, muito boa mesmo. Os parâmetros, tudo ok, né? Então, resultado aí das escovas, tá bom? Como eu falei para vocês aí, se você quiser participar desse sorteio aí, eu vou deixar as regras aqui para vocês. Bom, gente, o Bruno irá sortear de 20 a 25 escovas filtrantes totalmente grátis para você entrar no Instagram dele, bn__escovasfiltrantes, seguir ele lá, marcar duas pessoas no Instagram. E a mesma coisa, o nosso Instagram do canal Peixe no Sol. Seguir a gente lá, marcar duas pessoas, e principalmente você ser inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Basta você ir lá, siga o Bruno lá, marca duas pessoas, vai no nosso Instagram, siga a gente, marca duas pessoas e se inscreva aqui no nosso canal Peixe no Sol. E aí você irá concorrer de 20 a 25 escovas filtrantes totalmente de graça. Irá chegar aí para você no seu endereço em qualquer lugar no Brasil, tá bom? Breve, breve a gente retorna aqui, marcando a data desse sorteio, desse presentão do Bruno para vocês. Então, entra lá agora no Instagram e confira essa super novidade, o Instagram do nosso amigo Bruno aí, escovas filtrantes aí, tá bom? Vou deixar o link aqui abaixo, nos comentários, para você clicar e entrar lá. Vocês viram aí, né galera, como que faz uma diferença um bom filtro. Não estou falando que o meu filtro é um bom filtro, mas assim, pela quantidade de água que ele tem, em referência aqui, em comparação aqui com o meu tanque, um pequeno filtro, muito pequeno mesmo, tinha que ser bem mais maior, no mínimo aí 20, 30% do volume de água daqui, para funcionar legal. Mas você já perceba aí, que com um pequeno filtro você já consegue criar peixe, né? Ah, não está 100%, vai modificar? Vai. Seu peixe vai crescer menos, vai desenvolver menos, mas não quer dizer que você não pode brincar, não quer dizer que você pode se divertir. Galera, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like aí, para ajudar a gente aí, tá bom? Isso aí ajuda demais, incentivar a gente a gravar novos vídeos, a gente já está postando vídeos, sempre para vocês aí, e vamos participar desse sorteio aí, com o nosso amigo Bruno aí, dessas escovas aí, tá bom? Deixei as regras para vocês aí, basta você seguir direitinho aí, e nós vamos fazer aí o sorteio em breve aí, tá bom? Eu vou conversar com o Bruno aí direitinho, e vamos passar direitinho para vocês aí nos próximos vídeos. Um abraço, fica com Deus, canal Peixe no Sol. Se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber notificações, e deixe seu like. E aí